Este encontro tinha um propósito, que era, como de dois em dois anos as fundações portuguesas se reúnem para discutir temas relevantes para a sua vida e para a sua relação com a sociedade portuguesa, este ano escolhemos um tema que é um tema de grande oportunidade e grande atualidade, que se prende com o chamado Portugal 2020, que é isso, é o enquadramento normativo que regula o acesso das instituições portuguesas, das empresas portuguesas, das fundações portuguesas, às ajudas comunitárias para Portugal no período de 2014-2020. Portanto, estamos no início de um período de programação, a maior parte dos programas temáticos e regionais estão na sua fase de lançamento, abriram as primeiras candidaturas para apreciação de projetos e nós entendemos que devíamos facultar informação às fundações portuguesas e avaliar em que medida é que as fundações portuguesas podiam ser parceiros nesse processo tão relevante para Portugal. Posto isto, convocamos os responsáveis pelos programas nacionais temáticos e os cinco responsáveis dos programas regionais por programas de natureza territorial. Por uma razão simples, é que metade do dinheiro está nos programas regionais, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, que ainda não atingiu a média do desenvolvimento de PIB per cápita da União Europeia. E, portanto, fizemos aqui uma sessão em que os responsáveis dos programas temáticos disseram de sua justiça sobre as oportunidades que se abrem e, especialmente, as condições de elegibilidade para as fundações. Os programas regionais fizeram o mesmo. No final, houve um painel em que cinco fundações, uma de cada parte de Portugal, testemunharam e disseram em que medida é que o seu trabalho permite concluir que as fundações portuguesas podem contribuir para a prosseguição dos objetivos do Portugal 2020. É uma grande oportunidade para nos renovarmos, nos adaptarmos à mudança que está a acontecer. Ficamos satisfeitos porque tivemos o Ministro do Desenvolvimento Regional no momento inicial, na abertura. Tivemos agora o Ministro que tutela as fundações, que é o Ministro da Presidência, no encerramento. Um e outro, disseram que consideram que o Centro de Portuguesas de Fundações é um parceiro do Governo e que, o que mais nos interessava, que as fundações são, de facto, parceiros para a concretização dos objetivos do Portugal 2020. Portanto, acho que foi uma sessão bem passada, o espaço é magnífico, o Centro Cultural do Bem acolheu-nos bem, também é uma fundação nossa associada, portanto, eu tenho que estar gratificado por tudo, pelo tema, pelos participantes, pelos conferencistas, pelos governantes e também gratificado pelo Centro Cultural do Bem e, por exemplo, temos um cheiro acolhido.